O trabalho da Superliga, que organiza o desfile na Intendente Magalhães, vai além do Carnaval. O projeto, chamado Consciência, começa a mudar a relação escola, comunidade e meio ambiente. A bateria. A evolução do casal de mestre-sala e porta-bandeira. O sorriso da baiana, fantasias e a comunidade. A Acadêmicos do Dendê, na Ilha do Governador, foi fundada em 1989. Aqui, todos os componentes só falam no desfile da Intendente Magalhães, que vai ser transmitido ao vivo pela TV Alerja. A escola que tem o enredo Uma Viagem Encantada ao Imaginário Infantil, vai ser a quinta a entrar na avenida no domingo de Carnaval. Mas a grande novidade está nessa parte da escola. Ali ao fundo, fica o Morro do Dendê. Aqui, o telhado da escola de samba. Nele, foram instalados painéis de energia solar. É a primeira escola da Superliga a ganhar um novo sistema. Até pouco tempo atrás, a quadra não tinha nem relógio. Era totalmente bagunçado. Então, a gente agora começa uma nova organização. E junto com a organização, a conscientização. Que a gente costuma dizer que não é só samba, né? Tem muita coisa em cima. Tem muitos projetos sociais envolvidos. Tem muita coisa. O retorno da comunidade para a escola. E isso é um braço para que a gente possa trazer as pessoas e conscientizar. Os 600 reais de economia na conta de luz vão ser revertidos para o Carnaval. E também para a comunidade. Genice e o marido estão desempregados há mais de um ano. O casal, que tem duas filhas pequenas, sobrevive de doações. Com a conta de luz zerada por causa da energia solar, a escola está doando cestas básicas para as famílias mais carentes. Eu tenho duas crianças. E criança não espera, né? Quem tem fome não espera. E hoje para a gente ir para casa, sabendo que nós vamos ter um arroz, um feijão, um alimento para nos manter, para mim é essencial, é muito importante, é muito grato esse projeto e esse trabalho. Essa energia natural ainda, ela é transformada em energia solar. E daí sim que passa através de créditos para a conta de energia, de quem essa energia é designada. Nesse caso aqui para a escola e para outras dez famílias. As escolas de samba da Intendente Maganhães, elas sofrem bastante com captação de recursos, né? Então qualquer coisa que se economize faz uma diferença muito grande, até para a realização do carnaval delas. Esse projeto visa a escola de samba zerar sua conta de luz, se não zerar, pagar a cota mínima. E também trazer ao redor das escolas de samba, aquelas famílias que não têm condições de arcar com a conta de luz, também levar até elas essa energia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto